1ª parte, capítulo 4 Nas estradas de Jope É uma clara manhã do ano 35 Emmanuel narra para nós o encontro de Saulo com seu amigo fariseu Sadoc Saulo é um jovem solteiro, bordejando seus 30 anos Trazendo a fisionomia cheia de virilidade e máscula beleza Trajando túnica do patriciado, falando de preferência ao grego O idioma a que se afeiçoara em sua cidade natal Quando no convívio com seus mestres Trabalhados pelas escolas de Atenas e Alexandria Alegre Sadoc comenta estar sabendo De uma certa casinha florida na estrada de Jope Onde Saulo se encontra com uma legítima descendente da tribo de Isaac E jovialíssimo Saulo informa Acerca de suas pretensões matrimoniais Com aquela jovem de peregrina beleza E elevados tesouros do coração A conhecera quando em companhia de Alexandre e Gamaliel Comparecera a uma festa íntima em casa de Zacarias A irmã seria em breve portadora Da notícia de seus votos e planos aos seus pais Quando em viagem a Tarso Interrogado por Sadoc Saulo fala sobre seus planos relativos ao Sinédrio Onde em breve iria substituir seu velho mestre Gamaliel Já que esse já idoso desejava já retirar-se da vida pública Seu amigo Sadoc viera de Damasco E ali estava para se certificar da cura De uma velha cegueira de seu tio Filodemos Através de processos misteriosos Pelos ditos homens do caminho Saulo informa já ter ouvido falar deles Através de um amigo chamado Andrônico E admirado Saulo interroga Sadoc Como é isso? Como pôde Filodemos Submeter-se a experiências tão sórdidas E que chegara até a trocar Algumas ideias com Gamaliel Que tolerante como é Opinou que tal gente Vinha auxiliando a muitos Sadoc informa então Que tais pregações e feitos Que chamavam atenção Eram de um tal de Estevão Portador segundo diziam De virtudes sobrenaturais Arrebatando assim muita gente Para tal movimento E que os princípios Seguidos por eles Infringiam a lei de Moisés E Saulo questiona Todavia não foi um carpinteiro Galileu obscuro Sem cultura Que originou tal movimento Que poderíamos esperar da Galileia Porventura terá produzido outra coisa Além de legumes e peixes Sadoc então esclarece Que tal carpinteiro martirizado Se tornara um ídolo E que na véspera Havia visitado tal instituição E que a mesma é estranha Apesar de ser extraordinária Crianças desamparadas Encontram carinho Leprosos recobram a saúde Velhos enfermos e desprotegidos Encontram conforto E ambos Continuando a trocar impressões Combinam Para o próximo sábado Irem até lá Para fazerem uma inspeção Sobre tais atividades E ouvir o tal pregador E se comprovado O caráter ofensivo De tal doutrina E caso chamados a correção Não concordem Em mudar de opinião Haverão de amargar Severa punição Ao cair da tarde Deste mesmo dia Saulo irradiando Imensa alegria Em seu semblante Se dirige A casa de Zacarias Após ser recebido E travado O breve diálogo Eis que saem Os dois jovens De mãos dadas Descendo Para o passeio Costumeiro No pomar Abigariu fala A Saulo Das saudades do irmão Já havia solicitado A Saulo Que intercedesse Com seu prestígio Para o localizar Saulo promete Tudo fazer E agora Saulo fala De seus planos Quanto ao futuro O matrimônio Se daria Dali a seis meses E trocam agora Inebriantes Eternas Juras de amor E termina Emmanuel Este capítulo Narrando Irmanados Agora Na mesma Vibração de júbilo Antes Que entrassem Em casa Onde os donos Os aguardavam Entretidos Com a leitura Das profecias Saulo Levou a mão Da jovem Aos lábios E murmurou A despedida Habitual Fiel Para sempre Daí a minutos Depois de ligeira palestra Com os amigos Ouvia-se O trotear Dos animais Estrada em fora De regresso A Jerusalém O carro minúsculo Rodava Celeremente Ao luar Sob Uma nuvem de pó De regresso E aí